O Segredo do Abismo Há alguma coisa lá em Zai Alguma coisa estranha No fundo do mar, um enigma Pra mim essa é uma situação altamente perigosa Uma equipe de resgate se arriscando rumo ao desconhecido De James Cameron O Segredo do Abismo Oscar de Efeitos Especiais Com Ed Harris e Mary Elizabeth Mastrantonio Nesta segunda em Tela Quente Oferecimento Soia Todo mundo pede um grande óleo